A justificação pela fé foi o grande pilar da reforma religiosa do século XVI. A justificação pela fé é um divisor de águas na história do cristianismo. Com esta verdade a igreja se mantém de pé, sem esta doutrina a igreja cai. A salvação não é pelo mérito humano, não decorre da prática das boas obras. A salvação é uma dádiva de Deus, que nós a recebemos gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Mediante a lei jamais poderíamos ser salvos, porque a lei requer perfeição absoluta. A Bíblia diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num único ponto, torna-se culpado da lei inteira, porque maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. No dia do juízo nós seremos julgados pelas nossas palavras, pelas nossas obras, pelas nossas omissões, pelos nossos pensamentos. Por esses quesitos, ninguém poderá ser justificado diante do tribunal de Deus. Nós jamais poderíamos ser inocentados, porque a Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado. E todos nós somos culpados aos olhos do reto juiz. Mas então, como o homem pode ser justificado diante de Deus? Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto. E Jesus Cristo assumiu o nosso lugar. Ele cumpriu a lei por nós. Ele satisfez a justiça de Deus por nós, quando foi à cruz. E quando Ele estava pregado naquele madeiro, Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldição por nós. E quando o nosso pecado estava sobre Ele, quando Ele foi feito pecado por nós, a lei exigiu a sua morte. E Ele morreu, a nossa morte, em nosso lugar, em nosso favor. De tal maneira que quando Ele estava na cruz, Ele deu um grande brado. Está consumado. Está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Por isso, diante do tribunal de Deus, você que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você não tem mais nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Pela justiça de Cristo, nós estamos justificados. Somos declarados justos diante do tribunal de Deus. E não pesa mais sobre nós, que temos a Cristo como Salvador, nenhuma condenação. Amém. Legenda Adriana Zanotto